O jogador Hulk teve um aproveitamento de 75,2% nas cobranças de pênaltis no campeonato anterior e no atual ele já cobrou 10 pênaltis e conseguiu converter em 8 gols Tá aqui ó, em 8 gols Vou só tirar ali, tava pra vibrar o celular Aí acaba dando barulho aqui, tá? Quando comparamos o aproveitamento anterior ao atual, é correto afirmar Bom, olha só, o anterior, 75,2% Agora vamos dar uma olhada quanto que tá a porcentagem dele aí de aproveitamento Olha, ele cobrou 10 pênaltis, ele fez 8 gols Então o aproveitamento dele tá 8 em cada 10, tá? Tá 8 em cada 10 Se eu tô falando de porcentagem, é bom que a parte de baixo aqui se transforma em 100 Pra se transformar em 100, eu vou pegar esse 10 aqui e vou multiplicar por 10, ó Por quê? Porque aí eu tenho aqui a parte de baixo, o denominador é igual a 100 10 vezes 10 vai dar 100 Se é uma fração, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima Então lá em cima eu também preciso multiplicar por 10 8 vezes 10 vai dar 80 E 80 sobre 100 a gente conhece que é 80% Ora, era 75,2% Agora é 80% O que aconteceu? Ele aumentou o aproveitamento O aproveitamento dele aumentou, né? Então eu já tiro, ó, não é diminuiu Não é diminuiu e nem foi o mesmo Ele aumentou, agora será que aumentou em 80%? Não, né galera? Ele foi pra 80, mas era 75,2 Então é só você pegar o 80 e subtrair de 75,2 Você vai ver que aumentou em 4,8% Letra C Tá bom? Letra C O aproveitamento aumentou em 4,8% 4,8% Beleza? Então mais uma questãozinha concluída com sucesso Uma questão de porcentagem E você vai reparar Que a gente já fez, né? A gente tá na quarta questão aqui Alguma outra questão aqui que a gente fez também foi porcentagem Nós vamos fazer outras também de porcentagem Então porcentagem é um assunto que vai aparecer na sua prova Seja ela Pemerge, seja ela Sejus, né? Que vai ter também Polícia Penal lá do Espírito Santo Enfim, qualquer prova aí da IBAD Que contém a matemática, né? Vai aparecer o tópico de porcentagem Então a gente tem que ficar ligado nisso daí Tá bom? Esse aí é o bizu Vamos lá, seguindo então Questão de número 5 Lembrando que o PDF, né? Com essas questões já foi mandado lá pro grupo dos alunos, tá? Quem tá aqui na live É meu aluno já tá com esse PDF em mãos Se alguém quis imprimir, tudo bem Se não tá vendo aí no celular ou no computador Mas é importante tentar fazer antes Porque já serve como simulados, tá bom? Já que todas as questões são da Banco IBAD Vamos lá Qual é o valor de Y na equação? Eu tenho essa equação aqui, ó 3 que multiplica 3Y menos 1 É igual a menos 3 Bom, pra descobrir o valor do Y Eu tenho que resolver essa equação Deixa eu até reescrevê-lo aqui, ó É 3 que multiplica 3Y menos 1 Tudo isso é igual a menos 3 Resolvendo essa equação Resolvendo essa equação Eu posso fazer isso daqui, né? Aplicar aqui a distributiva Ou posso pegar esse 3 que tá multiplicando Já passar ele pro outro lado Dividindo, tanto faz Vou fazer o que a maioria aprendeu, ó Aplicar aqui a distributiva 1 chama de chuveirinho, tá? Então eu tenho 3 vezes 3Y vai dar 9Y 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 É igual a menos 3 Quem já tem facilidade já corta aqui, né? Menos 3 com menos 3 Mas vamos fazer passo a passo, ó Esse menos 3 eu vou passar pro lado direito Então eu fico com 9Y É igual a menos 3 que já estava E esse menos 3 aqui Quando vier pra cá Vem com mais 3 Agora sim, zerou, ó Menos 3 mais 3 dá 0, né? Logo, 9Y é igual a 0 Pessoal, então o Y vai ser quem? Esse 9 tá multiplicando Quando eu passo ele pro lado direito Ele vai dividindo Então o Y é igual a 0 Dividido por 9 Uns falam que isso é impossível Outros falam que dá 9 Outros falam que dá 0 E é o seguinte Impossível numa divisão É quando a parte de baixo Que é 0, tá? Se esse 0 aqui Tivesse embaixo Fosse 9 dividido por 0 Aí daria impossível Essa divisão aí Ela dá certo sim Tá? Imagina ali Vamos ver Eu tenho 0 balas na mão Vou dividir pra 9 alunos Então cada aluno vai conseguir Quantas balas? Se eu não tenho nenhuma Cada um vai ficar com 0 balas Então 0 dividido por qualquer número Sempre vai dar 0 Tá bom? 0 dividido por qualquer número Sempre vai dar 0 Logo, Y é igual a 0 Logo, letra C É o gabarito da número 5 É o gabarito da número 5 Foi? Vambora, vambora, vambora Mais uma questão concluída com sucesso Vamos lá Estamos na questão de número 5 E sem conversa, né? Sem enrolação Vamos lá nessa live aqui Agora pra questão de número 6 Mais uma questão aí de matemática Mais uma questão da banca IBAD Mais uma questão que a gente utiliza Como preparação pra prova da PEMERG Que vai acontecer em agosto, né? Então pra quem não sabe Pra quem tá aqui Porque é inscrito no meu canal E ou esse vídeo caiu no colo Eu tenho um treinamento aí de matemática Voltado pra PEMERG, né? Com questões da IBAD Que isso é muito importante Esse é o grande diferencial Desse treinamento Que a gente vai fazer centenas de questões da IBAD Então você fica já bem Por dentro da forma Com que a banca pensa E não vai ser pego de surpresa Na prova de matemática Em agosto Quem quer conhecer esse treinamento Eu tô deixando o link aqui No primeiro comentário fixado Nesse chat Ou se você tá assistindo Essa live depois, né? Do ao vivo Tá na descrição Na descrição Nessa live aqui Nesse vídeo, né? No caso Se você estiver vendo depois Diz assim, ó Em uma competição A pontuação de Leila é a seguinte Primeira rodada Mais 80 pontos Segunda rodada Menos 460 Terceira rodada Mais 220 Quarta rodada Menos 40 Quinta rodada Menos 110 Qual das alternativas Apresenta o saldo de pontos Obtido por Leila? Então vamos ver qual é o saldo, né? O que eu vou fazer aqui, ó Só tem duas que é positiva Essa e essa aqui Então 80 mais 220 Só aqui vai dar 300 Agora olha os negativos, ó Eu tenho 460 40 Só aqui vai dar 500 500 Mais 110 Vai dar 610 Então eu tenho Menos 610 Aqui, ó Menos 610 É isso? Vamos só refazer aqui a continha, ó Aqui eu tenho 80 Mais 220 Isso daí são os positivos, tá? Então 80 mais 220 Dá 300 460 Ó, negativo Vamos somar aqui os negativos 460 Depois eu tenho Menos 40 E o 110 E o 110 também Vou somar tudo Isso daqui tem que dar negativo, né? Aqui, ó Zero Aqui vai dar 11 Vai 1 610 Então certinho Quanto que eu tenho ali de saldo, então? Olha, eu vou pegar O saldo vai dar negativo, né? Então eu já sei que o saldo vai dar negativo Porque aqui é negativo O que que eu tenho aí? Então Eu tenho Já não pode ser aqui, ó Letra A Letra B, né? Que é positivo Também não pode ser a letra D Então esses 3 aqui São negativos Então qual é o saldo aqui? Eu vou pegar aqui o 610 E vou subtrair de 300 Tá? 610 Subtrai de 300 Aí só que vai dar negativo, né? Então aqui 0 1 E 3 Tá legal? Então eu tenho 310 negativo Letra A Beleza? Porque aqui, ó Aqui é menos, tá? E aqui é mais Então o saldo fica sendo negativo De 310 Então mais uma questão concluída com sucesso Questão aí Matemática, banca e Bade Foi?